Bom pessoal, mais um videozinho para o canal, né? Hoje nós vamos testar isso aqui, ó. Chegou agora da Chopin, tá? Vou agir aqui, ó. Chegou da Chopin aí para a gente testar esse amolador de faca. Comprei logo dois aí, ó. Vamos ver se o produto é bom mesmo, ok? Vou pegar umas facas aí e já volto já já para testar esse produto aí. Tudo que eu comprar no Chopin agora eu vou testar para você aí, não se enganar. Se for bom eu vou falar, se não for eu também vou falar também para você não ser enganado, ok? E quem gostar desse vídeo no finalzinho, deixe seu like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e no finalzinho dá seu like aí. Vamos testar, vamos parar de enrolação aí, até daqui a pouco. Bom pessoal, sem enrolação, vamos lá. Primeiro passo aqui, ó, 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 tá cega aqui, ó, tá ceguinha, ó, tá cega, tá cega, ó, tá cega. Ó, não corta nada, não sei se dá para ver aí, deixa eu botar de lado aqui. Botar de ladinho, ó, ó, não corta, vamos ver, ó, ó, não corta, deixa eu botar para lá, ó, não corta. Corta pouquinho, mas não está cortando, está meia faca. Agora vamos amolar, deixa eu passar aqui para dar uma limpada, já limpei. Bom, acho que é assim, né, se dá uma passadinha para cá, deixa eu sacar devagar, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ver se vai dar certo agora, hein, vamos ver. Ó, já melhorou, tá, já deu uma melhorada. Tá, vamos dar uma passadinha nessa aqui, ó, que deve ser para a faca mais fina. Vamos ver aqui, ó, nove, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver, vamos ver como é que está a laranja aqui, olha aqui de ladinho. Ó, cortou, hein, cortou, show de bola, hein. Cortou, show de bola. Deixa eu olhar a limpadinha aqui de novo. Vamos ver se no papel, se vai melhorar no papel agora também aqui, ó. Ih, ó, ó. Pô, funciona, beleza, ó. Melhorou bastante, ok? Então, o produto está aprovado, eu indico. Não vou deixar site nem nada, porque eu não estou ganhando nada. Mas se algum produto aí quiser que eu faça o teste aí, só colocar aí nos meus comentários que eu faço aí a demonstração do produto. Gostei do produto, comprei na Shopping, tá? Não vou dizer a lógica nem eu falei, porque eu não estou ganhando nada. Então, é para vocês também não comprar troço enganado. Então, funciona perfeitamente a faca. Olha, 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 que beleza. Então, está aprovada, tá ok? Quem gostou desse vídeo aí, não se esqueça, deixa seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber novas postagens como essa. Compartilhe com seu amigo e deixe seu like aí. Indica o produto, tá ok? Lá no Shopping. É só procurar lá e comprar. Mais uma vez, quem quiser que eu faça o teste também no meu canal no YouTube, é só me avisar aí, entrar em contato comigo, manda o produto que eu faço também. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E para aqueles que me conhecem, meu nome é Flamin Marques. Vídeos como esse e como outros, é só você entrar no meu canal e acessar aí. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!